Olá, viajantes do Vale, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu tô muito feliz aqui hoje. Cara, que situação, que momento maravilhoso aqui. Estamos de volta com o ValeCast, o podcast do ValeGeek. E vamos falar hoje sobre um assunto que a gente gosta demais aqui. É um assunto que tá cada vez mais relevante na sociedade, por assim dizer. E não tô exagerando mesmo. Vamos falar sobre games, vamos falar sobre BGS, a Brasil Game Show, que é o maior evento de jogos da América Latina, que orgulhosamente é aqui no Brasil. E vamos falar também sobre o mercado de jogos e tal, coisas que a gente curte jogar e tudo mais. E nós estamos com convidados muito especiais aqui hoje. A galera da Nix TV, esses caras que são uns monstros. São uma galera muito firmeza, muito gente fina. E eu quero começar apresentando aqui o grande Richard. Richard, seja bem-vindo ao Vale, cara. É nóis. Fala, galera. Primeiro, esse é o Pedro. E o pessoal do público da ValeGeek que ele tá participando. É uma honra pra gente participar aí, né? Espero que a gente apareça muito mais vezes. Eu tô fazendo um convite aqui pra você agora, né? Participar lá do canal da Nix. Do programa da Nix TV, né? E só agradecer mesmo aí. Bora pro papo que tem muito game aí pra gente falar. E BGS, porque BGS foi um grande hype do momento aí, de alguns dias atrás, né? Exatamente, cara. BGS crescendo muito, né? Muita gente. E é isso aí. Muito bem. Estamos aqui com ele. O Gusta da Nix TV. Eu fiquei sabendo. Eu vou falar certo aqui agora. Esse é o monstro do card game, né? Da galera da Nix aí. Seja bem-vindo, mano. Ele é o monstro. Ele é o monstro. Fala, galera. Gustavo na área. E eu já vou agradecendo aqui por ter me chamado aqui. Olha aqui, mano. Isso é nóis, cara. Falar e a gente conversar com vocês aí, mano. É sempre muito bom. E também falar sobre a BGS, cara. Que foi sensacional esse ano. Sim. Bom demais, bom demais, bom demais. Foi. Putz, cara. Muito bom. Pô, prazer é meu, cara. Ter vocês aqui de verdade. E estamos aqui com ele também, da Nix TV, para fechar esse trio Parada Dura aqui. Grande Nicolas, seja bem-vindo, irmão. Obrigado. Obrigado pelo convite, primeiramente. Eu, Nicolas, aqui... Inclusive, eu vou até começar com o nosso encerramento, né, Gustavo? Isso aqui ninguém sabe. Só nós. Só nós sabe. Porque nunca aparece. O Richie é o nosso editor, nossa produção. Ele sempre corta, que é... Fala, galera. Falando de BGS, que pra mim eu tirei muita foto, fiquei sem voz, né? E é isso. Tudo de bom, tudo melhor. Os jogos que são sensacionais, que estava lá. Pelo amor de Deus. Quem não gosta, né? Foi muito massa, né? Muito massa, cara. Maravilhoso, pra mim. Nossa, com certeza. Eu acho que assim, pra tudo que foi, foi... Cara, foi demais. E você tá falando assim, né, da voz e tal. Eu acho que teve algum vírus lá, velho. Eu não sei. Deixou a galera zicada. Acho que a maioria das pessoas que foram lá voltou bodeada. Eu também tô bodeada. Tô com o nariz zoado também até agora. Cara, no dia seguinte, cara, eu tava... Meu, eu tosse com um catarro. Falei, que isso, velho. Fazia tempo que eu não dá uma tosse dessa aí. Mas agora eu tô muito suave. Exatamente. Mas valeu a pena, né? É só o que importa. Valeu, valeu. Nossa, o valeu foi muito tirado. Foi muito tirado. Muito louco, muito louco, cara. Muito louco. Eu só acho que, tipo assim, eu e o Gustavo podia ter curtido mais, mas... Não, ele faz parte, faz parte. Muita coisa pra gente tá fazendo lá, a gente acabou não curtindo. Mas, pô, não deixa de ter sido incrível, cara. Com certeza. Eu passo a bola pra vocês aí pra falar, assim, do que que vocês mais curtiram no evento. Começa aí os mais velhos. É isso aí. É isso aí. Fala aí, gente. Bom, se eu tossir, não liga não, galera. Relaxa, tá todo mundo secado. Essa BGS não veio só... Ela trouxe também consequências pra gente, né? Do trabalho. Então, eu vou dizer por mim. Na verdade, é minha terceira BGS, né? A terceira BGS a gente foi como imprensa. Primeiramente, o que eu mais gostei da BGS, sem dúvida, foi a Monster. Não é brincadeira, gente? Ó, top demais. Foi, foi boa. Infelizmente, acabou quando eu fui pegar, mas... Vocês tomaram tudo, velho. Pô, vocês guardam pra mim, guardam pra mim. Vocês chegam primeiro, eu vou pedir pra guardar. Não, não. Eu tô fora dessa. Eu tô fora dessa. Quase me tomei. Maravilha. Brincadeiras à parte, o que eu mais gostei dessa BGS, fora que, primeiro, que eu achei que tava com muito mais gente do que a última BGS, né? A gente foi na última, a gente foi no último dia e esse ano também, a gente só foi no último dia, né? Eu acho que alguns estandes, assim, pra me chamar atenção, foi o da Sony, com o Sonic, né? Com o Aerofoque. Tanto que, não sei se você tirou foto lá, a gente chegou a gravar um pedaço do Sonic lá com ele e tal. Da Sega, né? Da Sega, é. Da Sega, foi muito bom. O estande da Sega tava muito bom. O da Nintendo também tava botado. Eu, particularmente, assim, eu sou nintendista e, tipo, é sempre bom ver o Mario, mas... É... Eu vi o Kirby Avalanche lá, na minha época, ele chamava Kirby Avalanche. É bom que o Kirby. Mas eu acho que o estande da Nintendo também tava muito bom. É... Outro estande que eu gostei... Cara, eu gostei daquele dragão vermelho da Red Dragon também. Gostei, gostei. Nossa... E da orquestra, da orquestra do Sonic. Nossa, pra fechar o evento, foi incrível, né, cara? Foi muito bom, fechou o evento com chave de uso. Os cosplay, eu acho que esse ano a galera se puxou, parabéns aí. A galera que viu, que fez cosplay, vocês estão de parabéns. Cada ano, um melhor que o outro. Então, cada cosplay ali, sensacional, velho. Eu acho que no contexto geral, cada ano que passa, a BGG realmente tá se superando e ficando cada vez melhor, fazendo muito mais estande. A área de tecnologia, então, nem se fala, se a gente for falar todas as marcas aqui, né? Tipo, a galera que quis comprar uma placa de vídeo, a galera game, nossa, deve ter curtido pra caramba. E as novidades que tem, né? Então, fora os jogos online, né? Valorant, o LoL, eu não jogo, mas a galera jota aí. O próprio, cara, um jogo que fazia anos que eu não via, que é o Cabal Online. Pô, eu nem sabia que existia. Verdade, cara. Também não, né? Também deu por fora. Foi legal. Fazia tempo que eu não vi o Cabal Online. Isso aí, eu deixo pros velhos, nem conheço o Cabal Online. Deixa os velhos. Eu não sou velho. Mas, Nicolas, e você, cara? O que você mais curtiu, assim, do evento lá? O Richard já deu um bom panorama. Tudo que o Richard falou, eu concordo, assim. Eu achei muito massa esse sentido. Tirando a parte da Nintendo, o resto eu concordo. O evento foi muito bom. Eu acho que o que mais me deixou hypado foi os cosplayers. Eu gosto muito de cosplayers, vou deixar claro aqui. O pessoal ia fantasiar, mesmo no evento de games, de tecnologia. Muita gente, muita gente comparado à minha segunda BGS. Então, comparado à minha primeira BGS, teve muito mais gente, a gente quase não conseguiu jogar. Mas os jogos lá, pelo que eu vi, estava muito irado. O campeonato do CSGO, que a gente conseguiu dar uma acompanhada. Os dois melhores profissionais de Mortal Kombat, o Killer Shinnok e o... Eu não vou lembrar o nome do outro, peço pra ele. Eu não sou falando do Killer Shinnok. Eu acompanho o Mortal Kombat. Admito, admito. Da hora, da hora. Eles jogando o Mortal Kombat 1, que é algo que ainda... Recém-lançou, então não está muito habituado, sabe? Então, eles ainda... Mas eles convidaram os fãs pra jogar com eles. Que legal, cara. Eles foram tirados. Nossa, Mortal Kombat. Já entrando nesse assunto, Mortal Kombat, pra mim... Sensacional, não tem o que falar. O Homem-Aranha, que também apareceu no stand da Sony, né? Que, pelo amor de Deus, recém-lançou, né? Se não me engano... É, na verdade, não era o stand da Sony, né? Era, tipo, de outros terceiros lá, né? De terceiros, isso. Mas, se não me engano, ele lançou o Homem-Aranha, lançou na segunda. Eu estava muito... A gente acabou. A gente acabou. Até o Cid estava apresentando. Isso, isso. Foi muito irado. Esse jogo, eu estou muito hypado pra jogar. O Homem-Aranha 2, Spider-Man 2. Muito louco, muito louco. E é isso. Tipo, pra mim, o essencial foi o tanto de pessoas que a gente pôde tirar foto, né? Conversar com o público. Não consegui jogar muito, infelizmente. Não consegui dar uma surra igual foi no último ano no Augusto. Alô! Alô! Deixou a réplica aí depois, hein? Fui gostar de falar disso aí, velho. Como assim, cara? Deixar, né? Mas é isso. Tipo, pra mim, o evento esse ano foi muito mais irado por uma quantidade de pessoas e inovações que teve. Pois é. Cara, foi incrível. Muito legal essa percepção sua. Porque, tipo, várias coisas que você separou, eu não tinha parado essa questão do Mortal Kombat. Como eu não acompanho, é legal você trazer isso, né? Porque, por exemplo, eu sei que essa questão dos esportes estava muito forte lá. E eu acompanho pouca coisa de esporte. Mas isso é muito legal, sabe? Eu sei que, ó, eu sei que teve, no mínimo, uns três campeonatos de LoL e Valorant e um de CSGO. E detalhe que um desses campeonatinho é campeonatinho, a gente chama, né? Mas teve até influencer, por exemplo, da Liquid, da Loud, se eu não me engano. Se eu não me engano, a gente até fez uma gravação na frente dos troféus da Loud, que isso é muito legal. Eles levaram, não sei se é uma réplica, provavelmente. Inclusive, só lá dentro, o da Loud, que eu estava gravando lá, eu não acompanho muito. E, de novo, os caras falaram, faz o L. E eu até falei... Achei que era a política ali. Eu sou muito fã da Loud. Eu sou muito fã da Loud no cenário Valorant e tal. Não curto muito do LoL e tal, não acompanho. Mas eu sou muito fã. E aí, eu falei, faz o L de Loud. E aí, eu achei que era o L de Lula. 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 É engraçado. Isso aí deveria ter sido gravado à parte. Foi muito engraçado. Bastidores, né? Fala fora de bastidores. Mas, Augusto, e você, cara? Eu queria saber primeiro que surreste que você tomou do Niklas. É verdade, meu amor? Ele está exagerando. É totalmente mentira. Como o maior jogador, eles tragam uma fighterzinha aqui, ó. Não tomo surras, meus amigos. Não tomo surras, cara. Eu vou falar pra vocês que essa é a minha terceira BGS. E, cara, a coisa que eu mais achei da hora, assim, que eu curti muito, é que dessa vez tinha muito cosplayer, muito insano, cara. Eu acho que o que eu mais gostei, inclusive, foi o do Ringer, que apareceu, velho. É verdade. É brincadeira. Tinha os cosplay insano, cara. E também a chance de poder ver os jogos, como o próprio Richard disse, da SEGA, que é o novo Sonic, que o último que a gente teve foi o Sonic Mania. Ah, sim. O Sonic 2D, que foi muito insano, foi muito louco. E agora a gente tem o Sonic Superstars, que eu gostei demais também. Não consegui jogar ainda, consegui só ver lá o pessoal, né, interagindo. Mas, cara, achei insano demais, cara. Eu adoro Sonic também, cara. A quantidade de gente, cara. A quantidade de gente que tinha lá era muito grande. As filas enormes, principalmente na Nintendo. É, era o maior stand do evento, era o da Nintendo. A Nintendo tava dominando ali. Eu tava pensando, qual que era o maior? Se era a Nintendo ou se era o Genshin Impact. O Genshin Impact, meu Deus do céu, tava lotadaço. Não dava, não dava. A questão de engajamento, assim, o do Genshin tava bravo. Mas a questão de extensão física, eu acho que o do Nintendo tava maior, eu acho. E o Genshin, o Genshin, ele teve, na verdade, a extensão, porque com a parceira com a Cupinutus, né? É, gente, 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 tem muita gente com uns cabeluzinhos, inclusive. Isso, então, tipo, por mais que eu não conheça o jogo, né? É. O jogo que eu joguei, mas a Genshin tava... Cara, assim, eu acho que o Nintendo também, sei não, hein? Se não tava igual, eu duvido nada não, de proporção. Tava pra pau ali, né, cara? Muito grande. E Nintendo anunciando vários jogos ali, que eu fiquei mais de olho, era do Kirby ali, cara. Porque eu sou um grande fã de Kirby. Da hora. Eu jogava muito lá dos Game Boys Advances lá. Nossa, cara. Cara, eu gostava muito. E também vendo o Super Smash Bros, né? Que eu acho que é o Infinity agora. Eu adoro, cara. Meu, eu adoro Smash Bros. Eu sou oficiado em Smash Bros, mano. Muito bom, cara. Eu posso não gostar da Nintendo, assim. Mas, fala, a Nintendo só faz jogo bom, cara. Só faz jogo bom, cara. Eles capricham, né? Eu já sou hater, não gosto de mar, não gosto de Kirby, não... Já é, não. É questão de gosto, é questão de gosto. É, é questão de gosto. É que eu gosto muito desses jogos antigos. Então, Sonic, Mario, Kirby, Zelda... Eu amo muito, cara. Eu curto também. Da Sega, pra não dizer que eu não gosto, eu tenho dois jogos que eu mais gosto que eu joguei. Era do Sonic, mas eu gostava do amigo dele, é o Tails, né? Tails, sim. Eu gostava do Tails e o outro é o Golden Axe. Nossa, de... Aquele... De Viking. Era muito louco, cara. É, tinha o Bárbaro, tinha a mulher e tinha o velhinho lá. Nem sei se é velhinho, mas eu gostava de jogar com o velhinho. É um, tipo, um anão, assim, no... Do Machado. Do Machado. Nossa, Golden Axe. Golden Axe era muito incrível, cara. Eu também, o primeiro videogame que eu tive foi o Mega Drive, cara. Foi o cego, então... Pô, eu sou o Tick Sonic, assim, eu gosto mais de Sonic do que de Mario, cara. Eu gosto mais de Sonic do que de Mario, cara. Meu, Sonic é poucas ideias, é muito louco, cara. E... E eu achei muito legal... Não, pode falar, Augusta. Não, é que, assim, é... Eu gosto muito de Sonic, foi o primeiro jogo que eu joguei foi Sonic 3, inclusive. Na vida, assim, Sonic 3 foi o que eu joguei primeiro. Mas o que eu joguei mais, assim, eu diria que é Mega Man, cara. Nossa, Mega Man é bom demais, cara. Mega Man é incrível, cara. Eu adoro também. O ator Mega Man não existe mais. O X, né? É, exato. O X eu acho que ainda volta, mas o resto é meio... Mais ou menos, assim. É, eu acho que não... Mas o X eu acho que não tem o X. Não, mas eu fãs... Ô, Augusta, você não é fã do Mega Man mesmo, Mega Man? Ou você fala é fã do... É que tem vários, né? Tem várias versões, né? Eu gosto do básico também, mas o X ele tem um... Ah... Assim, bom. Eu achei que você era fã do Mega Man sem o X. Eu vou falar assim. É, é. Eu acho que deveria voltar, né, cara? Eu prefiro o Zero. O Mega Man é o Zero, que é o mais legal. Nossa, o Zero é... É muito style, né? O cara é badass, assim, na galera. O X é o menos bonzinho. O Zero é o badass ali da coisa. O Zero é o badass, cara. Cara, e eles podiam voltar com a franquia, né? Porque, por exemplo, o Sonic. Eles reviveram de um jeito tão legal, tão brilhante a franquia Sonic, né? O Mania eu joguei. Eu cheguei a zerar esse aí. Tô querendo jogar também. Mas o Mega Man tinha que ir pra esse caminho. O X, né? Tinha que voltar. O Mega Man X9. Tanto de meme que não ia rolar. X9. Nossa, o X9. Que pareceu para o X8, né? Do X, né? O Gustavo, por exemplo, eu nunca fui fã de jogo de plataforma. Então, tipo assim, Sonic, Mario, Crash. Eu nunca fui fã. Nunca gostei. Mas o Gustavo fez mudar a visão com o novo Sonic. Eu não lembro o nome dele. Fronchers. Fronchers? Isso, Sonic Fronchers. Esse aí eu falei, caraca, que jogaço. Esse aí não tem conta. Ou, basicamente, o Souls-like de Sonic. Cara, Sonic é difícil, né, cara? É porque minha infância foi jogando o PS1, né? Então, tipo, eu jogava Silent Hill, Resident Evil 3. Um jogo pesado, hein, velho? É, então... Criança jogar isso é embaçar. O que você fazia com ele, Richard? Richard e Nicolas são irmãos, né? Deixar claro pra galera aí. Inclusive, ele tá no andar de baixo, tudo é de cima. Detalhe, eu sempre morri de medo do Nemesis. Porque quando eu era criança, o Richard ia correndo atrás de mim, fazendo barulho. Stories. E aí eu saí no lugar. Deixar o moleque em choque. Criança, você foi bem educado, hein, ô Nicolas. Eu tô melhor com o meu irmão também, é a mesma coisa. É uma, mas não. Não, mas é que, tipo, eu sempre gostei de game, né? O primeiro game, o Gusty até falou do game que ele jogou. O primeiro game que eu joguei, eu tenho nenhuma dúvida, mas eu acho que foi ou o Mario, o Super Mario 3. O que sabe, na Super Nintendo tinha um, que vinha vários Maros. Ou então foi o Mario 3, ou foi o Street Fighter, um desses dois. O primeiro jogo de luta meu foi o Street Fighter. Só que eu ganhei muito pouco, aí depois eu fui pra Mortal Kombat, aí eu viciei, né? Ah, da hora. Foi um clássico, né? E não tem um Resident Evil. O que o Richard me apresentou, eu gostei, mas nunca tive a oportunidade de rejogar, que foi o Killer Stink. Hum, o Killer Stink pode criar. Super Nintendo, aí foi lançado pra Xbox, né? Um novo, né? Então, eu fiquei sabendo desse aí, mas eu vi um pouquinho da Gameplay, eu não... Sabe? Eu prefiro o clássico, eu prefiro o clássico. Ah, o clássico era animal, né? Eu nunca tive a oportunidade de jogar de novo. E é legal, gente... E eu acho legal a gente ver esses jogos novos voltarem. Eu acho que, assim, por um lado é um pouco de falta de criatividade da indústria, só que, por outro lado, é difícil você emplacar uma nova propriedade intelectual, né? É uma nova marca. Aí os caras pegam os clássicos e voltam. Como Street Fighter voltou recentemente o 6, e aí teve Mortal Kombat 1 agora, né? Street Fighter, Mortal Kombat, Resident Evil... É, é, tudo futuro, cara. Eu estava fraquíssimo, na minha opinião. O que ensinou a franquia foi o 7 e o 8, mas aí o 7 e o 8 eles lançaram junto também com os remakes. E aí... É, remake do 2, muito bom, né, cara? O 3 é meio zoado, mas o 2 é muito bom. O 4 também é muito sensacional também. O 4 foi uma obra-prima, uma obra-prima. Deixaram melhor o que já era muito bom já. Exatamente, porque é isso que eu penso, né, sobre remake. Você, eu acho que você não tem que fazer um jogo, é, refazer o jogo com gráficos bonitos, que igual foi Shadow of the Colossus. Você não tem que fazer... É, gente, essa... Você não tem que fazer isso, eu acho que você tem que reimaginar o jogo. Isso dá mais vivência, dá mais vontade do pessoal rejogar ele, entendeu? Porque senão ele fica, ah, é o mesmo jogo, só que com gráficos diferentes. É, exato. E é meio zoado. Eu acho que reimaginação, igual Resident Evil está fazendo, está incrível. Isso é muito legal. Pedro, você falou uma coisa, e aí eu concordo contigo, que muitos desses jogos que estão voltando é um pouco de falta de criatividade da galera, dos desenvolvedores, de trazer coisas novas, né, porque... Eles não querem arriscar tanto, né, tipo, jogar no seguro, eles... Não querem arriscar. É, principalmente... É um pouco de investimento, né, porque, convenhamos, por que que o pessoal não investe num jogo indie, como a gente viu na BGS lá, com vários desenvolvedores brasileiros de jogos indie, e, mas eles preferem uma Capcom, uma outra empresa grande, preferem uma... Um Resident Evil Remake, né, porque não tem muita criatividade, muitas das vezes faz até muito parecido, tipo, não muda uma coisa ou outra. Pode ver. Quer jogar no seguro ali, quer jogar no seguro. Exatamente. A marca Resident Evil, o exemplo, Resident Evil 4, cara, ele vai vender por si só. Se ficar bom ou não, o 3. O 3 ficou ruim. O 3G Remake, pra mim, eu não gostei. E vendeu, vendeu bem, por quê? Porque a marca é forte. Eles preferem hoje muito arriscar nessas marcas, que já tem nome, porque dá lá oportunidade pra jogos novos, sabe que? É a lei da vida. Você tem, tipo, às vezes a gente... Ah, vai lançar um jogo. Cara, pode ser bom ou pode ser ruim. O Cyberpunk. Todo mundo tava botando bom moral aí no Cyberpunk. Chegou com um monte de pouco. Chegou. Chegou, chegou. Chegou, claro. Agora tá bom, mas até ficar bom, foi um tempo. Até ficar bom. Exatamente, exatamente. E é por isso que eu, por exemplo, eu dou muita confiança na Riot Games. Eu não gosto do LoL, já admito aqui, não gosto do LoL, tem um LoL de League of Legends. Mas a Riot Games, por exemplo, o jogo do Viego, o RPG de turno que eles lançaram, nem lembro o nome agora, o jogo do Viego não foi criado pela... Foi e não foi. Eles tiveram parceria com uma empresa indie. Por isso que o jogo, todos os jogos da Riot, vai ser de graça, todos da Riot Games, vai ser de graça. Sim. Mas esse jogo do Viego, ele é pago, justamente pra ajudar esse pessoal indie. Entendeu? Por isso que eu respeito muito a Riot Games, porque eles dão oportunidade. Eles eram um jogo indie, que ficou um sucesso, hoje em dia é um jogo mundialmente famoso, você fala de LoL, todo mundo, no mínimo, conhece, todo mundo jovem, né? Ainda mais porque agora, você pode não gostar de jogos, mas tá lá no Netflix a série, né? É, não, a galera conhece. A marca LoL tá muito forte, né? A maioria das pessoas conhece, né? Exatamente. A Riot Games, ela manda muito bem com esse quesito indie. Jogos indie, eles dão oportunidade pra eles. O Project L, por exemplo, é um jogo de luta que vai sair, eles estão desenvolvendo ainda um pouco mais, mas é um jogo de luta de LoL, tipo, é com personagens do LoL num jogo de luta como Street Fighter. E isso é uma ideia genial, você expandir mais, não só o MOBA. Agora, por exemplo, o Valorant, que tá aí, eu acho que três anos, dois anos, por aí. É um jogo de FPS? É. Um jogo de FPS que tá mundialmente famoso. Então... Sim. Cara, isso é muito legal. Deve aderir, sim, ao indie. O indie é muito... Exatamente. Aliás, você tava falando dos pontos positivos e tal, aí eu queria falar dos meus pontos positivos, eu concordo com tudo que vocês falaram. E a questão da Avenida Indie, do Corredor Indie, que teve lá na BGS. Cara, porque eu acho muito legal, a galera arriscar fazer jogo indie, porque a gente sabe aqui no Brasil, cara, como é difícil fazer coisas da cultura pop. Ou seja, ou o que a gente faz, produção de conteúdo, já não é um negócio fácil, tipo, da questão nerd, porque já é um negócio nichado, é um público... Não é um público geral, por exemplo, de, sei lá, saúde, por exemplo, que fala de saúde no YouTube, meu, é conteúdo, tipo, muitas views, porque a galera pesquisa muito sobre essas coisas. Isso é verdade. O negócio nerd é mais inchado e, tipo, é difícil fazer. Então, é legal, eu acho muito legal quando o cara indie vai lá e dá as caras, tenta fazer, investe, eu tento dar essa ajuda para a galera, eu consegui entrevistar uma galera, aliás, saiu um vídeo recente agora do Vale, com entrevista com a galera, porque, cara, tenta ajudar a galera, porque eu sei o quão difícil é, sabe, essa galera, não é fácil. Com certeza, o jogo, é que, tipo assim, nós somos os maiores consumidores do mundo, não tem o que falar, Brasil consome muito videogame, muito videogame, mas, por exemplo, tem empresa que não olha isso, tem empresa que, tipo, por mais que a gente, os maiores consumidores dos jogos, não vem jogo em português, por exemplo, legendado, que, no caso que eu odeio, eu não entendo por causa disso, porque a maioria dos jogos não vem legendado para a gente, você não quer. é, pô, tomamos uma legenda, sacanagem, né, cara, é, é, é o mínimo, é o mínimo, é, uma legenda, uma geração que, eu era da geração que não tinha esse negócio de legenda e, é, era só o jogo, era só sabendo o inglês ali, mas aí, tem que levar em conta que, tipo, antigamente, o suporte para jogos era muito pequeno, né, exatamente, não tinha noticiamento para todo jogo, eu vou ter as línguas para isso. E, por exemplo, a dublagem, a dublagem no Brasil foi criada, porque muita gente não, não conseguia, é, falar, as pessoas não entendem, tipo, a maioria dos brasileiros não, não conseguia ler, falar não, não conseguia ler, então, a dublagem veio para isso, para ajudar a gente, o Resident Evil, por exemplo, que a gente estava citando o 4, ele veio dublado, isso é uma coisa incrível, eu nunca achei que a Capcom ia fazer um jogo dublado, eu joguei no inglês, admito, eu joguei em inglês, mas, mas é muito legal ampliar mais, sabe, para os consumidores, os jogos indie, é que eu, eu queria muito ver um jogo indie do Brasil, fazer muito sucesso lá fora, é isso que eu mais queria ver, mas, o mineirinho está aí, né, o mineirinho, mas, 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 aí vocês estão em jogo ruim, é um jogo ruim, é um jogo que o cara, não tem o que fazer, eu preciso falar, eu acho que essa questão da dublagem, ela é muito complicada, porque, a gente foi começar a dar crédito, ao dublador, vai, não tem nem 10 anos, não é menos não, é verdade, de fato, é verdade, é isso também, isso eu estou falando de, o mundo, isso aí fica, até com, com o próximo debate, que é, os filmes, as animações, quando que a gente foi, o Emerson Bezerra, a gente foi conhecer, há pouco tempo, a Armandello, do Naruto, então, tipo, a gente não dá muito valor, muito a dublagem também, né, o brasileiro peca um pouco nisso, não dá, a moral que deve ser, agora sim, porque agora, os dubladores estão, sim, estão aparecendo também, essa famosa, tanto que eu vi a minha dubladora favorita, e eu tirei uma foto, que é a dubladora da Seiji, para mim, ela é incrível, e ela estava lá na imprensa, eu até atrapalhei ela, desculpa, eu acho ela incrível, eu acho ela incrível, ela tem o Tik Tok, hoje em dia, ela é reconhecida, mundo aí, pelo Brasil, quem joga Valorant, que é o povo que curte muito Valorant, reconhece ela, logo de cara, entendeu, isso é muito importante, a gente reconhecer os dubladores, isso são essenciais, tem muita gente que não conhece inglês, eu, por exemplo, não conheço inglês, mas tem a legenda ali para ajudar, mas o dublador, o dublador, ele ajuda muita gente, muita gente, muita gente, com certeza, ah, o próprio Witcher 3, que a gente estava conversando sobre jogos favoritos, que o Witcher 3 é o meu jogo favorito da vida, mas fez muito sucesso aqui no Brasil, devido a localização, quando a gente fala localização, não é só a dublagem, é todo um trabalho de tradução, para você adaptar para o idioma, então a galera, tem uns tradutores lá, que colocam piadas locais, uns memes brasileiros, que só a gente que vai entender, isso é muito legal, sabe, isso é muito foda, a série da Netflix adaptando One Piece, por exemplo, mas isso é incrível para mim, o anime já foi adaptado, o anime quando vem a dublagem, ele já foi adaptado com algumas coisas, por exemplo, o Luffy, ele é brasileiro, então ele tem muito sotaque do Brasil, se não me engano é da Bahia, se não me engano é da Bahia, ou de Minas, por aí, ele tem muito sotaque no anime, e aí quando vem para a série, eles tem mais referências aos brasileiros ainda, entende, isso é muito legal, isso é muito legal, o pessoal começar, a olhar mais para o Brasil, que é um dos maiores consumidores, de jogos, filmes, séries, etc, a gente é, infelizmente é, exato, infelizmente, né, infelizmente, infelizmente, é verdade, e Augusta, fala aí cara, eu sinto muita falta, de ter sido dublado, o FighterZ, Dragon Ball, que pecado dublar aquele jogo, fala sério, muito obrigado, muito obrigado, porque o FighterZ é um jogo lindo, lindo de se ver cara, as animações, os combates, parece que você está assistindo ali, o episódio, é, está dentro da linha, é muito louco, é muito insano cara, tem muito jogo, que seria muito da hora, tivesse uma dublagem, e acaba que, muito jogo, se os estúdios não dublam, os fãs vão lá, e fazem esse trabalho cara, e isso eu gosto demais cara, eu e o Nico, eu estava jogando Resident Evil 5, né, que é um dos que eu mais gosto, mas aí você já está dando spoiler, mas tudo bem, tudo bem, e basicamente, eu faço, exclusividade aqui no Vale, exclusividade, eu e o Gustafa, vamos jogar então, eu e o Gustafa fazendo desafio, de Resident Evil 5, boa, e aí você comenta, o que aconteceu no desafio, é que, é que para ficar bom, assim para o vídeo, eu coloquei, as legendas do jogo, né, em português, né, para ficar tranquilo, ver as criticações, esse negócio é legal, e só que acabou, que alguma das criticinas, né, que colocaram as legendas, eram dubladas, é, eles colocaram uma dublagem, e a dublagem, muito boa cara, os fãs, dublagem de fãs, ficou muito, eu não joguei, eu admito, mas eu vou colocar, porque quando eu vi, que o Gustafa deixou, ele me mostrou uma pauta, das dublagens, eu falei, cara, que incrível, a dublagem realmente, está muito boa, está muito boa, isso é legal, isso é legal, quando a empresa, não vai lá e boicota, de alguma forma, né, isso é legal, já teve casos aí, teve casos aí, que é embaçado, mas espera aí, mas, em defesa da Nintendo, eu acho que aconteceu, algo muito legal, lá na BGS, aliás, acho que foi por causa disso, que a gente se conheceu, porque quando a gente se trombou, na sala de imprensa na BGS, eu perguntei para vocês, cara, vocês sabem, do Bagdex, né, que é um pokémon brasileiro, você estava aqui na feira, aí eu dei uma olhada, não achei ele na área índia lá, mas depois eu dei uma pesquisada, ele apresentou um painel, no stand da Nintendo, cara, e ele teve a permissão, da Nintendo, de lançar, ele conseguiu a parceria, e vai lançar o Bagdex, para a Nintendo Switch também, cara, não só para PC, mas para a Switch, mano, animal, aí a Nintendo mandou bem, mandou bem, pois é, mandou bem, é, eles estão finalmente, então, a Nintendo não só é, esse é a Nintendo que a gente conhece, então, você, é, mais ou menos, então, para quem não sabe, só explicar, peraí, só terminar, do Bagdex, é assim, é um jogo brasileiro, é um pokémon brasileiro, vamos dizer assim, está sendo desenvolvido por um cara chamado Bag, ele fez um aplicativo de celular, há um tempo atrás, é, que mostrava, tipo assim, a capivara inicial, capivara 2, evoluída, capivara 3, como se fosse um pokémon inicial, aí, tinha uma arte no aplicativo, da capivara no estilo pokémon, e, e, e no aplicativo, tinha uma informação sobre a capivara, capivara, é um animal, aqui do Brasil, vive não sei o que lá, tal, meu, tipo, era uma pokédex, do Brasil, e não era só animais, ele colocou uns pokémons, tipo assim, coisas de, um pokémon elétrico é um T, tá ligado, Benjamin, que era um pokémon elétrico, mano, colocou, o vira-lata caramelo, colocou o pokémon coxinha, coisa brasileira, se eu jogar, vira-lata caramelo, vou zerar, é sensacional, cara, tipo, mula sem cabeça, aí tem várias comidas brasileiras, é muito foda, aí, fez tanto sucesso, essa pokédex, que os caras, resolveram fazer um jogo, e tá sendo desenvolvido um jogo, né, aí, ele foi lá na BGS, ele apresentou um painel, infelizmente, eu não consegui pegar essa apresentação, nem trocar ideia com ele, mas, mano, olha só que foda, eu acho que esse jogo, tem potencial pra fazer sucesso lá fora também, sabe, então, é um orgulho, né, cara, muito legal isso, mano. Tem, ainda mais com a série da Netflix lá, eu não lembro o nome, que fala sobre... Casa Invisível? Que é do folclore ou não? Não, eu acho que é, que fala sobre as criaturas do... É, acho que é Casa Invisível, né, que fala sobre o brasileiro e tal. Isso, mas ela ficou conhecida como? Cidade Invisível. Cidade Invisível, muito bem. Cidade Invisível foi muito bem visto lá fora. Então, pois é, cara. A história que a gente tem aqui, sabe, tipo, não, não aconteceu aquilo, a gente sabe, mas é algo que a gente passa por gerações e gerações, por exemplo, quem não conhece a Mula Sem Cabeça? Saci, é, Cuca, é. E assim por diante, tem coisas que, por exemplo, eu não conhecia, que é o Corpo Invisível, né, acho que é isso, Corpo Invisível, Corpo Seco, Corpo Seco, eu não conhecia, eu não conhecia essa alegria, e isso atrai públicos lá fora, pra nossa, pra aqui, pro Brasil, e também pro pessoal que não conhece, então, é legal fazer também um Pokémon, porque aí, os animais que a gente tem aqui, muitas das pessoas não conhecem lá fora. Tipo, Mico Leão Dourado, Larra Azul, que é só daqui, pô, da hora. Capivara, Capivara, é, sei lá, aqui do lado do Rio de Tietê, aqui, um monte de Capivara, aqui, da hora, tô louco, mano, e tá voltando, antes não tinha, né, porque o Rio tá um pouco mais limpo, não tá limpo, mas tá menos pior, vamos dizer assim, agora as Capivara estão voltando aqui no Tietê, é, é, um pouco menos limpo me pegou. Menos pior, tá menos pior, menos pior, é, mas eu amo Capivara. E é isso, tipo, é, a ideia desse Pokémon, é, é algo que, eu nunca pensei um Pokémon, falando sobre, os animais do Brasil, e as curiosidades dele, isso que eu quero ver, é, curiosidades, o sumário, que nem você falou, né, ah, capivara, vamos supor, você pode pegar uma Capivara, que tem a habilidade de ter amizade com qualquer outro Pokémon, é, é, tô louco, mano, seria incrível, seria incrível, sensacional, cara, o cachorro caramelo pode, se ele ficar parado, ele ganha vida, nossa, elemento tal, leva vantagem quanto tal elemento, vai ser muito louco, é, nossa, vai ser muito bom, vai ser legal, vai ser legal, com certeza, e algo que eu vou te falar também, procurei, depois que você comentou com a gente lá, no, quando a gente se conheceu, eu fui procurar, eu fui procurar, passei pelo estande da Nintendo, a gente entrou, umas duas vezes, não foi, Gusta, a gente entrou, passou por lá umas duas vezes, não viu, a gente foi lá nos jogos indie, mas não dava pra passar, tanta gente, tanta gente não tinha como passar, só o Richard que conseguiu passar lá, não sei como, eu e o Gusta ficamos pensando, como que ele conseguiu entrar? Fazer entrevista lá no meio, era sem condição, era sem condição, e olha, vou falar, mas a gente, eu passei só com a câmera ali, pra fazer os takes, só, porque, eu vou falar, eu vou falar, quando eu e o Gusta chegou, era uma hora que já tinha aberto o portão, não foi? Isso, isso, a gente chegou, já tava cheio aquele, aquele, né, estande de índices, já tava cheio, a gente foi na metade do dia, a gente tava cheio de novo, no final tava cheio, então, inclusive, inclusive, isso é muito legal, ver que o pessoal gosta, né, dos jogos indies, né, dá lá pra apoiar o pessoal, isso é muito legal. É, comunidade curte, abraça mesmo, eu acho legal, também. Eu só quero dar uma ressalta também, que eu andei conversando com umas pessoas lá dentro, tal, que o meu único problema com a BGS, esse ano, foi o volume dos stands, música muito, e aí, tipo, às vezes me dava um chacuta, dá dor de cabeça, nossa, isso aí, pra mim, foi a única coisa que eu tenho que reclamar, mas se eu pudesse reclamar, tá legal. É, mas eu queria levantar esse ponto com vocês também, nem tudo foi um mar de rosas, né, eu queria levantar esse ponto, acho que tem que ser, é, eu justamente queria puxar, exatamente. Meu problema foi esse, e também as latinhas de moça, que também deu uma impedida lá. É, não, eu tô brincando. Mas eu acho que o meu maior problema foi mesmo o barulho, porque quando a gente ia lá na sala de imprensa, o barulho tava alto, eu não sei se vocês lembram, mas tava alto ainda, tava muito alto, tava chegando lá. Então, pô, descansar a mente não, era impossível. Era impossível. É, de fato, tava embaçado isso mesmo. E uma coisa que eu queria falar também, que, cara, no sábado, que nem a gente tava comentando antes da gravação, ali no, perto do sede do Cabal, do Guixin, cara, não dava pra andar, tinha muita gente. Aí, eu tava conversando com um amigo lá, que eu tinha encontrado no evento, ele falou assim, cara, claramente, eles venderam mais ingressos do que o evento suportava. Eu falei, é, eu acho que rolou alguma coisa assim, eu acho que isso é embaçado. A gente quer que o evento tenha bastante gente, né, casa cheia, é sempre bom, só que a ponto de você não conseguir andar é tenso. Ou se não, ou se não, de repente, se aquele stand, eu acho que eles não imaginavam que ia ter tanta gente assim, aquele stand fosse ter tanto um fluxo maior de pessoas, que fizesse maior ali o espaço pras pessoas caminharem, sabe? concordo, concordo. O do Cabal, o do Cabal tava, por exemplo, pra lá, e a da Balduco tava pra lá. A da Balduco também tava lotada, por causa do, do evento que tava tendo de cosplayers, se não me engano, que os cosplayers, é, apresentavam, como os personagens e tal, tava lotado, não só de cosplayers, mas gente querendo tirar foto, é, os stands também estavam um pouco próximos, tinha uma área de descansar, que o pessoal, tipo, tava lotado ali, eu e o Gustavo, a gente não conseguiu sentar, porque eu queria até jogar um basquete lá na hora, não conseguia, não conseguia, porque tava lotado, e aí, tipo, do lado já tava o stand da Balduco, com uma fila enorme dando a volta pelo stand, então, é complicado, é complicado, eu concordo com você que... precisava ter revisto ali. sabe o que eu acho que eles erraram? Eu acho que eles não distribuem o stand, porque, não sei se vocês lembram, na parte, quando você entra, tem a parte meio que de tecnologia, que tinha os stands da... que eu ver, tio da Combinu, dos Tio da Balduco, o Antio Teatro, se você for ver do outro lado, tava muito cheio, que era os stands dos games, da Kabum, é verdade, e... Pichal, Pichal também, Pichal, e Team Liquid, que teve um stand ali também, grande, né, cara, da Samsung também, isso, todo aquele pedaço, tava muito cheio, quando você ia pro outro lado, é verdade, e a parte da Balduco, que teve o evento, e no momento do evento de cosplay, que é o que vai estar mais dotado, e o... a orquestra do Sonic, tirando ali, você vê que tava mais de boa, é verdade, não tava tão cheio, tem um stand da Beth, chegou um momento lá do evento, que é essa parte aí do Kabal, que era o Kabal, Genshin Impact, e atrás era a Nintendo, a Sega, a Sega, mas não dava pra passar ali, não dava, porque era tanta gente olhando, tanta gente olhando o do Kabal, e aí a passagem que você teria, pra ir pra Sega também, tava lotado, mano, difícil, eu, Augusto até tentou tirar umas fotos, não foi, Augusto? A gente tentou tirar umas fotos lá na Sega, quando a gente chegou, não dava, não dava pra passar, não dava. E sim, detalhe, e logo depois da Sega, tinha o da Ubisoft, que era a parte do... do Sonic the Scream, com todo aquele pedaço de trás ali, que eles te deixaram pra fazer o cenário do Assassin's Creed, então aí que acabou lotando mais ainda, né? Sim, eu acho que eles deviam ter feito igual foi da Red Dragon, que tava a Red Dragon lá do outro lado, aí eu acho que era a Fúria com... do lado da Red Dragon era a Fúria com parceria, eu não lembro quem, e aí atrás tinha o stand do Mortal Kombat, da Ubisoft, e aí tinha um espaço imenso pro pessoal poder andar, aí vale a pena, mas eu acho que a distribuição dos stands, eu realmente concordo, que foi muito aleatório, assim, foi muito justo. Quem chegou primeiro que escolhe o lugar, né? É, tipo isso, é, tipo isso, pois é. Foi interessante essa conversa, olha, vou mandar pra galera da BG, você falou, feedback bom que a gente tá dando aí, consultores e os de eventos. A gente tá aqui, tipo, não só como criador de conteúdo, mas também como público, né? Exatamente. A gente tem o seu evento, então é um feedback positivo. Exato, exato. Esse desconforto, porque realmente você, tem que ter a galera, tem que ter, mas também você não conseguir andar, também não adianta muito, né? Que você não aproveita tanto, né? Não adianta em nada. Exato, exato. É, porque houve esse feedback, tipo, negativo da comunidade, e a gente traz aqui de uma forma, pô, como poderia ser melhor? Não só apenas xingar, a gente quer discutir, porque é que nem você falou, né? A gente vai pra curtir lá também, né? Não só pra trampar, mas pra curtir, né? Sim. Muito bem, muito legal. E, cara, eu fico... Quando a gente se conheceu, eu já tava sem voz, não era? Acho que era. Eu já tava sem voz, de tanto falar, de tantas coisas que... Tava no 220 ali já, de tal. Muito formação, cara. Nossa, teve, eu não sei se o, o Gusta que gosta aí, de Dragon Ball, teve uma hora, cara, que eu fui no stand da Pichal, aí a galera começou a cantar música com a Dragon Ball lá, Dragon Ball GT, e falei, cara, o que tá acontecendo aí? Aí eu fui ver, mano, aí o Leo Stronda tava lá, de cosplay de Gogeta, mano, falei, caralho, mano, Leo Stronda de Dragon Ball, cara. Eu falo que eu vou comentar depois, eu não vi, cara. O Leo Stronda, ele sempre, eu acompanho um pouquinho, ele, eventos assim, de nerds. Ele curte, né, cara? Ele realmente curte mesmo, né? Ele vai de cosplay de Dragon Ball direto. Muito foda, cara, mano, ele é firmes. Que legal, então, e uma coisa positiva que eu queria falar era isso, né, porque a gente sente falta de outros estúdios grandes, tipo, a Playstation oficialmente tá lá e a Microsoft também, né, mas a gente sabe que não é fácil e eles estão tendo um evento deles também, daí às vezes eles não querem ir, querem investir em outras coisas, mas o que eu achei legal, esses stands, vamos dizer, tipo, fora Nintendo e Sega, que eram muito grandes, em Genshin, mas esses stands trouxeram muitas atrações, né, cara? Isso que eu achei muito legal, sabe? Fazendo toda vez ali, chamando a galera pro palco, interagindo com a galera, teve esse parado, né, o Lestronda, aí o Nikos tava falando dos esportes que levavam a galera pro lá a jogar, isso foi muito legal, né? Sim, e eles estavam dando prêmios, premiações pro pessoal, muitos brindes, né, teve um, eu não vou lembrar que stand era agora, não vou me recordar, mas tinha um stand que eles estavam em parceria com alguns cosplayers, então, o Ranger, que eu gostei, e tinha um Pennywise, que é o Witch, pra quem sabe, palhaço, né? É, eles estavam na frente dos stands, tirando foto com o pessoal e dando, tipo, parceria, os seguranças estavam dando parceria, então, pô, calma aí, uma vez de cada, vamos fazer uma filhinha pra tirar foto com esse cosplayer, então, isso é muito legal, as outras fãs, eu achei muito legal, a da Monster, que era, logo do lado da entrada, a da Monster, tava chamando os cosplayers lá pra dentro, tava chamando o Pus, público, e eu falei, caraca, que da hora, o problema é que, tipo, não tinha como pegar fila, porque tava no começo da entrada do BGS, então, não tinha como pegar aquela fila ali, e aí, detalhe, eu sou pouco fã também do Pennywise, então, eu queria ter tirado uma foto com aquele Pennywise, eu queria, mas a fila também tava grande, pode tirar foto com o Pennywise, ah, embaçada, não tinha como, é, se você falar alguma coisa, Augusta, do, acho que do stand, você tinha começado a falar alguma coisa, ou não? Cara, eu esqueci se eu fosse, não, tranquilo, mas o que eu queria falar, é, tipo assim, em relação a, do modo geral, panorama geral, da indústria dos jogos, né, porque, a indústria dos jogos tá cada vez mais relevante, a gente tem, cara, eu vou no mercado, mano, sei lá, fazer compra no Carrefour e tá propagando League of Legends, falei, caralho, mano, tá muito gigante o negócio, sabe, pra chegar num, num público geral, isso é muito incrível, e é uma coisa que a gente não via há um tempo atrás, assim, era muito raro, né, você vê cartinha de, cartinha de Pokémon no mercado, desse jeito, eu peguei, eu peguei essa época, essa época eu peguei, mas a minha não era Pokémon, era Yu-Gi-Oh! Então, cara, já era quase no fim, mas eu vou te falar, vou te falar, não é só os games, os animes também, porque eu, eu fiquei sabendo, quando saiu o episódio do Jujutsu Kaisen, do Gojo lá, sendo aprisionado, já tô dando spoiler aqui, é logo no começo, é logo no começo da segunda temporada, pessoal, quebrou nós aí, com spoiler, brincadeira, quando o pessoal, é, aprisionou lá no anime, começou a, o pessoal começou a entregar, se eu não me engano, foi no Japão, começou a entregar um cartaz de, o feiticeiro mais forte foi aprisionado, referência ao anime, sabe? Então, isso é muito legal, não é só, isso é legal, não é só os jogos, os animes também, transcender, sim, é muito legal, sim, transcender, nossa, como o Pedro disse, tá tão evoluído hoje, a galera tá com a mente tão aberta, sobre essa indústria, dos jogos, eu também, talvez, a pandemia ajudou um pouco, ajudou, de fato, porque a galera ficou um pouco mais trancada, que você vê que hoje, é tipo, que normal, antigamente, quem jogava, era nerd, sua mãe falava, ah não, não joga na TV, não vai queimar, não tem, a coisa do tinhoso, né, nossa, hoje não, hoje, a indústria tá tão forte, que você consegue fazer curso de desenvolvimento de jogos, tem faculdade de desenvolvimento de jogos, então tá, a indústria tá crescendo tanto, que eu acho que daqui uns anos, daqui uns 5 anos, até 10 anos, eu acho que vai ultrapassar a do cinema, que a do cinema ainda é muito alta, é não, na verdade, já ultrapassou, na verdade, antes de eu vir gravar, eu tava até dando uma pesquisada, aliás, quer ver, deixa eu ver se eu tenho o link aqui pra falar, tá, opa, tá aqui na mão, tá 6 vezes maior, a indústria de games, a arrecadação, do que do cinema, e justamente o que você falou, Richard, foi, a sua leitura foi perfeita, na pandemia, o games cresceu, e o cinema diminuiu, obviamente, né, porque não dá pra ir nas salas e tal, mas foi, assim, se alguém tá perdendo, tem outras pessoas que estão, ganhando, sabe, e isso é um fato, não é uma coisa, tipo, ó, sendo frio, você fala, não, é um fato, e você vê como o games arrecada 6 vezes mais que o cinema, cara, que relevância, e aliás, tá acontecendo assim, uma galera do cinema tá indo para os games, por exemplo, como o Cyberpunk, né, a gente teve a expansão lançada recentemente, Fenton Liberty, o ator Idris Elba tá lá, e tipo, e ele gosta muito de games e tal, o Keanu Reeves tá lá, como o Johnny Silverhand, e você vê como a galera, tipo assim, o nicho tá ficando cada vez mais próximo, games do cinema, e o game está expandindo, isso é muito legal, né, é, é que o meio de match deles, tipo, por exemplo, o, teve um, o Daryl do The Walking Dead, ele foi, e tá naquele jogo que eu esqueci o nome lá, que é o do, Death Stranding, e o que que os caras fazem, tem que ter que foi cancelado, e a tendência vai ser muito mais isso, tipo, cara, vai lá, você não vai existir, vai existir, mas, esse dado eu já não sabia, agora, já não passou, então, eu já tô até, mas eu acho que daqui uns anos, eu acho que é perigoso, o cinema vai ficar muito mais voltado aos streams, e os games vai, de uma tal maneira, que tipo, porque a pessoa vai ter acesso ao game, até porque, hoje praticamente um celular, a gente consegue jogar, antigamente não, era só o físico, exato, a gente tinha que parar, o controle, tá em qualquer lugar o game ali, hoje em qualquer lugar, hoje você tipo, ah, eu vou pra academia, eu quero jogar, você tem acesso, o meu bar, tem PC, o PC, tem vários jogos, então, essa indústria do game, acho que logo logo vai se aumentar, e detalhe, qualquer jogo, vamos supor, um Good War, quando lançou, é paulada, e a galera compra, é estouro de venda, o filme ainda não, o filme lança ali, ele pode ser... Você tem que ir lá no cinema, é mó trampo, às vezes, você é um ritual, é mó rolê e tal, é... Ó, sabe um cara que, que foi bacana, e ele é de uma geração mais antiga, o Antônio Facundes, ele falou, na pandemia, ele veio a jogar The Last of Us, Caraca, que legal, cara, eu ouvi ele falando assim, muito fofo, muito legal, né, O cara que, assim, era de mais idade, pegou uma vez o game na mão, falou, cara, é isso, me apaixonei, e gerou o The Last of Us, então, tipo, game é pra todo mundo, pra ser, e não só pros filmes também, pros esportes, se o Neymar, por exemplo, o Neymar, aí, ó, o maior exemplo aqui no Brasil, né, que o Neymar é grandissíssimo, e joga, já jogou Among Us, já fez live de Among Us, joga Call of Duty, então, tipo assim, isso até nos esportes, os esportes normais, não, que esportes, isso vai até, isso vai até, isso vai até os esportes, pros filmes, assim, pra todo mundo, vai pra todo mundo, toda sexualidade, toda idade, não muda. Exato. Caraca, muito bom, vocês falaram tão bonito, olha só, eu acho que, era uma conclusão que eu queria chegar, era tudo que vocês estão falando, é bem isso, cara. Vou começar a fazer jequitia aqui, ó. Olha só, cartãozinho bonito, né, olha só do Valir, pô, cartãozinho lá do, a gente tava na BGS lá, com o cartãozinho, meu, que legal, mas é isso mesmo, eu acho que, eu vi o Kojima, tá ligado, o mito Kojima lá do, do Metal Gear, falando sobre isso, que essas indústrias da arte, cada vez elas tendem mais a se aproximar, fica uma coisa só, e eu acho que é o que tá acontecendo mesmo, realmente, porque essas coisas, é, uma, bebe da fonte da outra, né, você pega a indústria de jogos, eles contratam compositores de música, contratam, sei lá, às vezes até artista plástico, pra fazer uma modelagem, ou modeladores 3D, e, e tudo envolve arte, eu acho que o videogame é como se fosse uma evolução da arte, né, cara, essa que é a verdade, assim. hoje em dia, uma das minhas músicas favoritas é do Arkane lá, com, e eles fizeram parceria com Imagine Dragons, que é uma das minhas bandas favoritas de rock atualmente, então, cara, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, é muito incrível, cara, o negócio é a arte do mundo mesmo, assim. mas a tendência vai ser isso, a tendência vai ser cada vez mais, animes, cinema, e vários outros nichos, migrar pros jogos, porque, tipo, é a extensão, né, porque é o que rola muita grana também, né, onde rola dinheiro é o que a galera vai, né, não tem jeito. Você vai ali e assiste um, sei lá, uma série da Marvel, o Lock, que tá no hype hoje. Beleza, daqui a pouco, você jogar um evento do Lock, você tá atento do universo, então, tipo, é muita coisa. Isso também que não tá falando nem do metaverse, né, porque aí, então, eu digo que é ridicórnio, o metaverse, que você vai ter um negócio, mas o game é isso, o ponto crucial dele, cara, acho que cada vez mais, a gente vai ter muito mais game, de filmes e por aí vai. Daqui a pouco, eles estão fazendo, e já existe, até game da Playboy existe, então, existe o game da Playboy, Exato, cara. Esse foi louco, esse cara foi louco. Inclusive, acho legal também a gente comentar que, embora aqui no Brasil não seja assim, há muitos lugares onde os jogos serem esportes mesmo, né, como o próprio Valorant, CS, LOL, né, e é um negócio que tá mudando, né, que tá chegando. E eu falei lá fora, é que aqui a gente ainda não tem o hábito de levar o esportes a sério, o esportes, de games, mas lá fora eles levam muito a sério, tanto que, tipo, no, no país que, se eu não me engano, foi no Estados, não, foi na Coreia, foi ou Estados Unidos ou a Coreia, que rolou o último campeonato de Valorant, eles estavam passando no metrô, todas as informações, onde é, estação, na rua, mano, faz parte assim, da cultura deles, né, faz, já faz, do dia a dia da galera. Pra mim, esportes já é confirmado um esporte mesmo. É um fenômeno, esse é um negócio absurdo, cara. Então tá aqui, que nem você falou, o próprio, você vê o Neymar, o Ronaldo Fenômeno, que investe, meu, os caras, os caras investem, porque sabem que é um negócio bom de se investir. É uma tendência ali. Eu nunca achei que jogar videogame ia virar um esporte, sério, eu nunca pensei isso, eu nunca pensei isso. Pois é, isso é muito legal, meu, como as coisas, as proporções que as coisas estão tomando, e assim, se você não tá por dentro, você fica pra trás, né, porque esse mundo de jogos, assim, é um negócio muito rápido, muito dinâmico, e muito tão... Um detalhe interessante, o Lucas falou que, nunca pensou que o esporte, que os games se tornaram esporte. Hoje, os games, os videogames, no contexto, né, de games, tá virando uma profissão, a gente que faz gameplay, há 20, 10 anos, há 10 anos atrás, você imaginaria que você, nossa, você conseguiria ganhar dinheiro, nem os nossos pais jamais aceitariam isso, antigamente, não, você não tem como você ganhar dinheiro, jogando game, não, eu quero viver minha vida, jogando Mário, rapaz, não existia, não tinha, não tinha coisa melhor que você falar, não, ao invés de Mário? Eu brinco, o Sonic, boa, boa, Sonic, Sonic, tem gente que ganha a vida, realmente, tipo, só de Mário, não é fácil, não é fácil, é igual ser jogador de futebol, é um místico inteiro pequeno, ainda mais aqui no Brasil, que é mais difícil ainda, né, lá fora ainda você tem um certo suporte, ali e tal, é mais normal, mas aqui no Brasil é mais difícil, né, vou falar até um bem acessível pessoal, que foi o Free Fire, uns anos atrás, um grupo de Free Fire, ganhou vários torneios, conseguiram uma mansão para eles, aí viveram tranquilo, cara, isso é da hora de ver, cara, porque os jogos de celular conseguiam fazer isso, e isso que a gente está citando, exemplos que, tipo, saem nos jornais, se você for falar, por exemplo, Vinícius 13, Vinícius 13 é um influencer que joga Minecraft, ele só joga Minecraft, eu só vi, sem mod, eu só vi ele jogando Minecraft, e ele consegue inovar o Minecraft, ele consegue fazer conteúdo através do Minecraft, e ele é reconhecido por isso, entendeu, isso que a gente está citando, exemplos mais, tipo, extremos, mais conhecidos por todo mundo, se você conhecer só de um nicho, se eu falar só de um nicho, o pessoal que conhece nichos, conhece a pessoa, o Gabi e a Ju, que a gente conheceu na BDM, um beijo para eles, um abraço para esse risco, um louco, Paulinho louco, que faz de GTA IP, ele praticamente só faz de GTA IP, o Júlio Cossiello, o Júlio Cossiello, que joga, ele é muito fã do futebol, joga futebol, está jogando Homem-Aranha, joga Resident Evil, o Lucas Lentino, que joga LOL, cara, é, o Alan Zoca, que pô, o cara ficou gigante, o Alan Zoca, esse aí é um top, esse aí, o Alan Zoca, o Alan Zoca, cara, impressionante, esse aí, esse aí é a minha inspiração, vou te falar a verdade, Alan Zoca é a minha inspiração, o cara é monstro, né, e a gente consegue com muito carisma, cara, tem o Logan Place aí, né, Logan Place, os mais básicos, e tá zoando com o pessoal, cara, e é isso, cara. Exato, exato, cara, isso é muito legal, né, eu fico muito orgulhoso, né, porque que nem o, a gente tá falando, antes era um negócio, pô, você é um inútil da vida, que joga o jogo, videogame, não, cara, hoje em dia, olha só tudo isso que a gente tá falando, né, e não só, essa questão de, de virar profissão, de ganhar dinheiro, de ser programador, que nem a gente, criar conteúdo, de certa forma a gente tá no meio, só que de outra forma, né, de criadores de conteúdo, também, olha quantas vertentes tem, e pra se divertir, né, cara, videogame, pelas contas, é pra você curtir, né, pra você curtir, se você quer jogar ali, na moralzinha, meu, da hora. No fim, é tudo diversão, né, por exemplo, você gosta de se divertir estressando, joga logo. Divertir estressando é ótimo. É, tem gente que gosta, eu não tô brincando, eu conheço um amigo que ele se diverte, ficando bravo, vai entender, vai entender, vai entender. É um vício ali. É um vício. Muito bom, galera, sensacional, a gente tá chegando aqui a uma hora de papo, meu, foi muito legal, eu acho que dá pra gente conversar ainda sobre várias vertentes, olha quanta coisa legal a gente falou, né, esse é o primeiro de papo de muitos, né, galera, foi sensacional. Com certeza, a gente, a gente, a gente quer você lá, na Anix, falando com nós, sobre mais assuntos nerds, tá, com favor, participando também aqui, ó, de Magic, ó, nossa, vamos lá, cara, é o que eu me enxei jogar, mas vamos pra cima, vamos lá. Não seja por isso, a gente tem Yu-Gi-Oh, a gente tem Pokémon, a gente tem Pokémon, você vai ensinar, a gente, vai me ensinar a jogar jogos de tabuleiro, eu nunca joguei na minha vida, bora, cara, vamos jogar, é bom demais, tá pra sair, é, tem, cara, tá pra sair aí no Brasil, um jogo novo de Witcher, de tabuleiro, cara, vamos jogar, eu tô querendo comprar um, jogar física mesmo, vamos ajeitar esse rolê aí, cara, com certeza. vamos pra dentro, vamos pra dentro, nossa, essa aqui tem seu letra, porque, tipo, cara, vamos trazer essa, renascer, essa, esses jogos de tabuleiro, esses jogos físicos, né, porque, aí tem o lado meio que negativo dos games e da internet, também, às vezes asfata um pouco a galera, né, então, trazer de volta esse, esse aspecto físico, jogo de tabuleiro, é tão legal, cara, aquela resenha ali, pessoalmente, rola uma energia, uma sintonia grande, é muito legal, né, eu vou falar uma frase muito cringe, tá, nós somos mais que amigos, somos friends, somos friends, é uma frase muito cringe, mas que, é verdade, muito mais que amigos, friends. Inclusive, eu acho muito legal a gente mostrar jogos de tabuleiro, entrando nisso, eu acho muito legal mostrar, porque muita gente vê jogos de tabuleiro o que? Xadrez. É, é, dama, banca imobiliária, assim, quando, é, ou senão, tipo, só o D&D, pra dizer, cara, não, velho, tem muita coisa, assim, ampla, e quando a gente fala jogos, assim, não só necessariamente tabuleiro, tipo, jogos de carta que dá pra jogar a galera, que eu tava comentando com vocês antes, que tem um lugar aqui em São Paulo, cara, Ludos Luderia, que, meu, a gente jogou em 12 pessoas, foi muito legal, cara, foi uma resenha sensacional, assim, isso é muito legal, né, meu sonho é juntar 12 nerds, 12 nerds, ainda mais se for México, ainda vai ficar, tipo, umas 10 horas, 10 horas, aquele corujão, né, fazer um corujão, é, o corujão, e o Pedro falou ali da galera, e tem o RPG de mesa também, né, também, sensacional, cara, a gente, nossa, o RPG online, né, que você pode jogar de casa, sim, que a gente fez aqui, tem aquela, aquela física, aquele ali, é, é diferente, cara, tem as miniaturazinhas, se participo, e odeio todos os bardos, podem me hatear, um dia irei exterminar todos os bardos, que isso, pois é, cara, você vê como a gente tem muitas possibilidades, muitas oportunidades, eu quero agradecer, então, primeiro, ao grande Gusto, Augusto, obrigado, cara, pela sua presença aqui no Vale, foi demais, e tamo junto, meu véio, é nóis, cara, eu que tenho que agradecer, cara, essa conversa foi muito da hora, poder conversar sobre a BGS incrível que foi, sobre jogos impecáveis aí que temos, né, cara, é sempre muito bom, né, então, eu agradeço demais por ter me convidado, cara, valeu, mano, tamo junto demais, eu tô fazendo o meme do Gustavo, um meme antigo que a gente tem, que é o show de rodinhas, show de rodinhas, show de rodinhas, muito bom, muito bom, é, o meme do Gustavo, nada mais que vocês explicaram, que pode ser outra coisa, mas não sei, muito bom, Nicolas, agradeço demais você, mano, obrigado pela sua presença, cara, tamo junto demais, é nóis, eu que agradeço pela participação, de ter me convidado, pelo papo da BGS, dos jogos, é incrível, a gente tem que fazer mais vezes, você tem que participar, vou sim, não, cara, tô, nem que eu pegue pelo amor, eu já tô lá, já, vamos marcar, é nóis, tô lá, já, é isso, muito bom, vou dar, vou dar minha despedida, que nunca aparece, porque agora eu posso, não vou ser cortado dessa vez, como o YouTube falou, é assim, muito bom, não, a casa é sua, cara, a casa é de vocês, agradeço demais você, Richard, grande monstro, meu, tamo junto demais, vamos desenrolar mais coisas juntos, e é nóis, cara, valeu, mano. Não, eu que agradeço aí, primeiramente pelo convite, né, de participar, de botar essa galera aí pra trabalhar, né, botar essa galera pra trabalhar, é, botar esses caras pra trabalhar, pra aparecer mais, sempre que quiser, pode chamar a gente, os meninos principalmente, mandam mais de game, se quiser fazer uns collab, bora, a gente também, ano que vem, a gente tem muita ideia também, e agora que a gente, que a gente fechou essa parceria, que nós estamos juntos, que esse vínculo, essa amizade aí, vamos fazer mais coisa aí, principalmente ano que vem, eu não sei se você vai tá lá, mas ó, nós vamos tá na Horror Ex, por aí, esses dias que vem, eventos de terror, é, nosso canal, nós vamos lançar também coisa de game, vamos lançar, galera, vou deixar na descrição aqui, Nix TV, tá aí pra lançar um canal de game aí, que vocês vão ver muitos caras aí, então, eu não irei participar da Horror, porque eu sou cagão, admito, eu sou cagão também, eu vou admitir, quem tem que olhar é esse aqui, quem tem que olhar é esse aqui, eu, é um dos eventos, é um dos eventos que eu, que eu mais curto, teve um só, agora vai ter o próximo, então, só aí, que a galera aguarde, é 4 e 5 de novembro, provavelmente a gente vai só no dia 5, mas nós vamos tá na Horror Expo, e obrigado Pedro aí, realmente, cara, se você é gente boa, gostei do seu canal, valeu, eu vou até dando uma, uma curtida lá dos seus conteúdos, valeu, 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 detalhe, tamo junto, é nóis, eu faço as palavras do Richard, já as nossas, eu faço pela minha, pela do Gussa, tá? as nossas, que a gente é muito mais que uma parceria, somos friends, eu também, boa, boa, que isso, hein, Dayton, esse comentário foi muito bom, gente, eu agradeço demais, vocês, só lembrando que, tipo, galera, a BGS tá lá, a gente fez uma entrevista com o Pedro, lá, vai sair lá, e cara, da Nix, né? Só temos um problema com a câmera lá, mas o conteúdo tá lá, dá uma curtida lá no canal da Nix TV, lá, Nix TV Oficial, que vocês vão ver o Pedro lá no nosso canal, e o nosso, o que a gente gravou, o conteúdo da BGS, tá? Meu, foi muito mal, quando a gente se conheceu lá, meu, foi muito legal, igual a gente fala no Magic, né? Foi uma sinergia boa, né? Sinergia boa, exatamente, é sobre isso, e ó, e galera, eu vou deixar aqui tudo no link na descrição da Nix TV, o canal, é tudo certinho, e cara, agradeço demais vocês, eu digo mesmo que vocês são gente boa demais, sabe? E tamo junto aí para futuras parcerias, galera, obrigado, é o mesmo. E o pessoal que tá chegando agora, de repente tá chegando agora no Vale, pô, se inscreve no canal, não esquece de deixar aquele like, segue a gente nas redes sociais, tá tudo aí na descrição, e valeu galera, um grande abraço, até a próxima, e falou!